E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje, gente, eu vim reagir a mais vídeos pra vocês no canal, tá ligado? E hoje eu vim reagir ao TK Raps, a Subiu da Morte, novamente, Gato de Botas Mano, incrível esse filme, faz muito tempo que eu não assisto o TK Raps Já reagi a uns 5 vídeos, se eu não me engano, vai tá passando no card em algum momento do vídeo, tá ligado? Gente, se inscreve no canal, tamo com quase 2K, eu sei que é super possível Passar e muito desse número esse mês E é isso, meus amores, sem mais delongas, deixa eu colocar pra vocês aqui Abra a comunidade, eu sempre falo com vocês por lá, tá ligado? E aí, explique Oh, causa epilepsia, hein? Não assistam o vídeo se vocês têm problemas sobre isso Cara, o TK Raps, ele começa calmo, ele vai estourar em algum momento, presta atenção Ah, já amei, mano Ah, chegou Ah, mano, o TK Raps, ele não dá, mano É o pai do agressivo, é o pai do agressivo Cara, real É isso, mano Cara, esse filme é maravilhoso Vocês têm que assistir Eu vou falar em todo vídeo que eu reagi alguma música sobre isso, vei Reajam É, assistam esse filme, vei Assistam Olha isso, mano Olha esse grave, irmão É, o Lobo Mau é foda Olha o olhar desse maluco Não, gente, vocês crianças não irão se morrer de medo Não, é só eu, o cara cagão Ah, mano O que é isso, pega a espada Olha isso, mano Ele aparecendo no fundo Olha, mano Vai cagar, irmão Não, não dá Não dá Não dá Sim, mano, ele era... 8 ouvidas, mano Muito bom, irmão Não tem manção, não Ah, velho, meu Deus do céu, mano É o lobo mau Olha o WhatsApp Chegando mensagem no final do vídeo Cara Ela subiu Tem que ter, né, mano Velho, surpreendentemente, velho Ou, ainda bem que vocês impediram pra reagir esse cara Eu tava até esquecendo dele, mano O look, ele é incrível Velho, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sempre gosto de ficar pausando e comentando durante o vídeo Porque no final do vídeo eu sempre esqueço Mas, enfim, gente Se inscreve no canal Não custa nada 100 inscritos é a meta Pra chegar em 2K Beleza, mas vamos passar esse mês Eu sei que é super possível passar de 2K Vamos pegar 3K esse mês É possível, hein Até a próxima, meus amores Tchau